O cara não grava mais vídeo falando de tatuagem, o cara não fala mais de tatuador, o cara agora só dá rolê. Fazer o quê? A vida é assim, né, mano? Hoje estamos indo ali no Caton, no metrô Santa Cruz, que é um restaurante que vende lamen, que vai estrear. Verdade. A Fabi já abriu a porta, tá ecoando, a gente se vê lá. Demorou? Aproveita e se inscreve no canal também, vai, estamos chegando a 10 mil. Você quer se tornar um tatuador top? Se liga nessa dica. O maior curso de tatuagem da internet vai te ensinar do básico ao avançado a como dar os primeiros passos na sua carreira. Se liga no trabalho da Jéssica, que é aluna do curso. Quer ganhar dinheiro com tatuagem? Confere o primeiro link aqui na descrição. E aí, meu anjo, como cê tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Twister Sanches e hoje estamos no Caton. Olha a mesa que os caras escolheram. E aí, Dan? E aí? E aí, Fabi, tá de boa? E aí, Caí, tá de boa? E aí, Fabi, beleza? Se liga, mano. Olha a temática do bagulho. Mano, que incrível, velho. Lanzinho, faltou você aqui, velho. Lanzinho, vai ter sua hora. Vai ter sua hora, mano. Vai ter sua hora exclusiva. Exclusiva, hein, mano. Se prepara, porque vai ter. Ó, os moleques já pegaram um gyoza. É frango? Esse aqui é o karagê. Karagê, pode crer. E também já peguei aqui um shimeji, né, mano? Na manteiguinha. Ô, louco. Não, vamos ver esse cardápio aí. Vamos ver o que tem pra nós também. Falaram que o cardápio tava liberado pra nós. Então dá pra gente pegar tudo. Vou mostrar o cardápio aqui pra vocês. Ah, quinto um do... Do Dragon Ball. Que sensacional, mano. Que tesoura, velho. Katon nojutsu. Muito bom. Lame, lame. Donburi verde. Kare... Bate aí, moleque. Ô, foi mal, não vi. Karegiokatsu. Kare... Karagê. Esse daqui. Crêmio frito com arroz. Minha de arroz, um delicioso milanês de cara. Ô, Kare. Bora comer, então? Bora comer, então. Vamos comer, então. Esse cara chegou como já? Pegamos o Karagê. 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 Só o outro que é fitness que pegou shimeji. Aqui não é fitness, né, velho? Não, é que vocês não entendem a relação entre um shimeji e esse ser humano. É uma coisa que você experimenta. É paixão. É paixão. Cara, é tudo igual, velho. Tudo igual, cara. Só eu não peguei duas porções porque eu sou gordo, né? Mas ainda falta a minha porção de Rolinho Primavela. Primavela? Primavela. Rolinho Primavela. Arumaki. Arumaki. Tá chegando também. Mas, mano, eu tô muito apaixonado por esse lugar, velho. Olha, comi. Você viu? Comi tchau. Comi tchau. Caraca, que susto. Jurava que era a coca, mano. Também. Mano, eu tomei um susto que eu falei pronto, já era no celular. Acabou. Tá aqui embaixo, ó. Caraca. Você não acredita que eu acertei canudo. Vai matar as tartarugas. Vai matar as tartarugas. Não sigou o Kaique. Ele vai matar as tartarugas. Mano, o Dani, ele já acabou. Ele já acabou e já tá vendo o que mais que ele vai comer. Eu tomei até o caldinho. Caraca, mano. Até o churro. Deixa sobrar nada. A Fabi já pediu duas porção pra ela também. Porque esse daqui é o nosso café da manhã, barra almoço, barra adiantar, né? Aí vai sair daqui rolando, velho. Mano, carague bonzão. Rolinho Primavera. Rolinho Primavera você não vai comer. Porque tem legumes. Então você pediu só por isso, né? Eu achei que era de queijo. Você pediu só por isso. Eu achei que era de queijo. Ele pediu. Eu pedi só porque era de legumes mesmo. Não vou dividir nada não, vai. Tá maluco? Tá chegando o nosso slam. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô com medo, velho. É daqui? Olha o tamanho desse lado, mano. Nossa. Que estive de ter. Esse é o nosso prato que é a especiaria da casa. O prato do Jutsu. E esse é o nosso quintal lá, velho. Esse é o meu. E esse é o meu. Nossa, sentei, mano. Nossa, mas sentei muito. Mi, meima, naruto, ovo, carne. O seu, o que que vem? Macarrão, naruto, ovo, carne moída, alga. E a gente até fala. Você enrejou, você pede outro. Não, mano. Se der, eu ia pedir o do naruto. Você ia pedir o do... Não, mas é aquele lá vem carne empanada. Você é mal inventado. Ah, mano. E assim, vem mais uma fanta pra mim? Fantanel, é o... O naruto é mó gostoso. Ah, mas é que lá vem carne empanada. Já todos são a mesma base. Muito obrigado. Todos são a mesma base. O que muda é que, ao invés dessa carne, vai vir a carne empanada. Você viu? Ó, seguinte. Chegou o prato dos dois. Uma carne empanada. Cebolinha, o ramen, né? Que é a base. O ovo. A base. Aí tem o ovo. Aí tem o... Naruto. O naru. É, Naruto. Meima. Meima. E milho. E milho. E mi. 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 Eu gosto de mi. Olha. É assim. Tem que ter um cara pra comer os bagulhos errados, né, velho? Sacara, velho. Vou te ensinar a comer com um valentinho, mano. Gente, já tá todo mundo cheio, né? Todo mundo satisfeito. Muito, né, cara? Porque aqui realmente compensa. A gente não tem ideia. Vocês têm que conhecer. Parada é sinistra. A baleia aqui é louco, mano. Vocês viram o tamanho do prato do ramen, né? É, monstraço. Daí a gente pediu duas sobremesas. Duas sobremesas. Vai roubar a Naná, não. Duas sobremesas aqui. Que é o Bull Macaron, que é esse daqui. E a sobremesa do Chopper. O Chopper Showscreen. Que eu não sei o que é, mas eu tô louco pra descobrir. E aí, você vai querer alguma coisa? Ah, tá bom. Quer roubar seu Bull Macaron, né? O Macaron, né? Não, devolta aqui. Não, o Macaron. Deixa eu pegar algum Macaron. Eu perguntei se você quer alguma coisa pra você. Tá outro, tá outro aí, ó. Tem que pedir. Aí, ó. É isso. Vai virando, vai virando. Olha. Polvilhado no açúcar. Mano, muito bonito, cara. Olha, ele tem reche... Vamos provar esse Macaron aqui. Todo mundo com sobremesa na mão, menos a Fabi. Porque ele é fitness, né? Ô, mano, dá maldade de comer na mão. Bonitinho, meu irmão. É o Coelho, mano. É, se bem que ele tá com uma cara meio de triste aí, ó. Tá, mas e se... A gente tá torto. Tá chateado. Melhor dar água pra ele. Nossa Senhora. O confeito de açúcar é muito gostoso. Sério. Confeito de açúcar é muito bom. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é muito bom. É muito bom. Acho que o bolinho inteiro é bom. Não, mas ele tem um leve gostinho de limão. Agora a gente vai dar uma chegada na loja da Peticas. Pra mostrar a coleção de fufus que eles têm aqui. Olha esse Sasuke, mano. Caraca, velho. Que absurdo, mano. Ó, queria uma parede dessa lá em casa, hein. Olha, olha, olha. Manto do Minato. Esse daqui nós tem. Esse daqui eu tenho. Esse eu tenho. Esse eu tenho. A gente veio aqui no karaokê que tem secreto aqui. Fala aí, Léo. Eu perdi o da Júlia. Não, o karaokê tá quebrado. Quem não canta, mandou bem. E quem canta, tirou nota mal. Imagina. Eu sempre soube que nas notas eu seria mal, cara. Eu nunca me engano. Mano, esses bagulho de nota aí é só pra te motivar. Tá bem, só pra te deixar bolado, cara. Vão embora. Só vou comer mais. Não, sensação não. A Fabi vai cantar, a Fabi vai cantar RBD. Já chegamos em casa e tivemos alguns recebidos da Panini. Como este álbum maravilhoso do One Piece. Que a gente recebeu com algumas figurinhas autoadesivas também. Ganhamos crachá da Retsuko. O que mais? Nossa, tem muito pôster aqui, sério. Olha isso. Fabiana do céu, a gente ganhou muito pôster. Caraca, olha isso, mano. Nossa senhora, velho. Meu Deus, acabou? Tem mais coisa? Mano, são vários pôsters que estavam decorando o ambiente lá. Temos de Boku no Hiro. Temos de Full Metal Alchemist. Gothic. Temos do Sanji. Olha esse do Itachi. O Goku e o Naruto comendo. É o Sensei e o Naruto. Hichiraku Rame. Olha esse pôster da Nezuko. Sailor Moon. Jujutsu Kaisen. Faltou só o... Faltou só o... Gojo aqui. É muito bom. Muito top, muitos pôsters. E quem sabe eu não sorteio um lá no meu Instagram, hein? Seria legal, né? Seria legal. Aquele do Itachi, já pensou? É... Quem sabe? Quem sabe? Beleza? Se inscreve no canal caso você não seja inscrito pra não perder nenhum vídeo. Ativa as notificações também. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho